E aí pessoal, beleza? O que que eu ia falar com vocês? É o Julio, que eu ia me desengarar aqui pra poder fazer o unboxing, beleza? Essa coisa que eu ia... Essa placa que chegou pra mim aqui, beleza? Então vamos abrir. Recebi do Mercado Livre, beleza? Eu acho que é a minha placa de rede que chegou. Comprei uma placa de rede wireless dual, né? Tipo, Dual Band. Tendo que ter Wi-Fi 6. Dual Black aqui agora com vocês. Vem o produto bem, bem, bem embalado, tá, galera? Previo Mercado Livre. Aqui tá a embalagem. Pois é, aqui está... O produto em si. Olha como é que ele veio. Tô na embalagem bonitinha. E aí E aí E aí Bom, a caixa é essa aqui galera Beleza Desculpa pelo sol aí É só um unboxing mesmo, viu pessoal, eu não entendo nada disso aqui direito É só um unboxing mesmo Partimos, ele é PCI Express 1X, 4X, 8X e também compatível com 16X Ele é para 2.4 GHz 5... 574 GHz Ah, vou por aqui, beleza Ele é esse aqui Ele vem em uma caixa assim Vem com um produto Bem embalado Não era para vir Cor preta, mas via cor Vermelha Opa galera, esqueci de uma coisa, esqueci de mostrar para vocês aqui como é que é a placa Ela é assim Beleza Beleza Aqui vem um Um É, um cabo Parecido com Dootoo E uma Um espelho Traseiro para perfil baixo Beleza Vem duas antenas Tá galera, vem duas antenas Um CD de instalação E um manual Beleza Então galera Esse aqui foi o unboxing Beleza Da minha placa de rede Da Penve Beleza Então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like no vídeo para poder fortalecer Beleza Tamo junto E falou Fui